Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo a esse vídeo, muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Richard, eu sou biólogo e hoje eu vou te mostrar como fazer uma descopinização profissional, incluindo tudo que vai ter que falar para o cliente ou para a pessoa que está recebendo o serviço, todos os cuidados do antes e depois. Então eu te convido a ficar aqui até o final do vídeo para pegar todas as dicas e fazer um serviço perfeito. Então vamos lá comigo? Só antes de eu entrar no conteúdo a gente vai ter que combinar algumas coisinhas, tá? Primeira delas, eu não vou poder filmar aqui enquanto de fato estou aplicando o produto, porque eu vou estar usando as duas mãos e vou estar fazendo uso de EPI e a gente tem que minimizar o risco de contaminação, tá? Outra coisa, esse é um tipo de serviço que tem que ser feito por um profissional habilitado, tá? E as empresas precisam de uma série de licenças, então dê uma olhada na legislação do teu município se ela permite que tu atue nessa área, tá? Se tu está olhando o vídeo só por curiosidade, aqui tu vai poder acompanhar bem certinho como que um profissional viria a fazer a descurpenização na tua casa. Outra coisa também que a gente tem que combinar, tu é obrigado, senão o vídeo vai travar agora, a clicar aqui no se inscrever no canal e a curtir o vídeo, tá? Caso tu não tenha curtido o vídeo, ele não atendeu as tuas expectativas, tu pode tirar ali, pode tirar tua curtida, só deixa pra mim um comentário, por favor, dizendo o que tu não gostou, o que tu gostaria de saber, que assim eu consigo fazer uma coisa cada vez melhor pra nós, cada vez um conteúdo mais específico, mais adequado para as nossas necessidades, tá? Então, bom, chega aqui de papo furado, já passei os recadinhos, vou agora mostrar aqui materiais que eu vou usar pra fazer a descurpenização. Então, meu amigo, minha amiga, primeira coisa que a gente tem que fazer é conferir se o quarto está todo vazio e se os móveis estão vazios, tá? Aqui tinha uma televisão em cima que ele esqueceu de tirar, então eu já tirei também. Geralmente o cliente faz isso, mas a gente tem que conferir sempre, tá? Especialmente agora, eu estou gravando esse vídeo durante a pandemia, a gente não pode mexer nas coisas das pessoas, tá? Então, elas mesmas têm que fazer a retirada de todos os materiais que tenham aí dentro. Então, a preparação do móvel, a primeira coisa é fazer uns furinhos com uma broca 0,5 ou menor, em certos cantos pra permitir a penetração do produto. Eu gosto de aplicar em pontos que fiquem invisíveis, tá? Eu prefiro voltar aqui e fazer um reforço do que deixar o móvel todo esburacado, porque, pô, a pessoa já está contratando um controle de cupins porque não quer que o móvel fique todo perfurado. Então, a gente não pode a gente pegar e perfurar o móvel todo. Outra coisa, sempre deixar as gavetas de baixo mais pra fora e as de cima um pouquinho mais pra dentro, porque, dessa forma, eu consigo colocar o pulverizador em todas as áreas. Ele consegue pulverizar até 2 metros de distância e eu consigo deixá-la exatamente assim como está. Então, eu vou colocando o aplicador aqui dentro e ele vai pulverizando e eu consigo pegar todo o móvel, tá? Então, aqui ele já está prontinho, todo preparado. E outra coisa que é bem importante também, a gente tem que saber que, no momento que a gente vai aplicar os produtos, se a colônia de cupins está bem estabelecida e eles têm alguns cupins alados já, que possam migrar para outros móveis, eles, com certeza, vão tentar entrar em outra parte do madeiramento, tá? Deixa eu virar a câmera aqui. Bom, o cliente contratou a descupinização somente desse móvel aqui. Meu Deus, estou bem louco com essa câmera. Somente desse móvel aqui, tá? Só que, olha só, o quarto todo tem várias áreas com madeira. Inclusive, é a mesma madeira e foi instalada no mesmo período. Então, provavelmente, os cupins vão migrar dessa madeira que eu estou fazendo a aplicação e tentar entrar em outras. Então, o que eu gosto de fazer para conseguir dar uma garantia mais efetiva e aumentar o grau de satisfação da pessoa com o meu serviço é aplicar em todo o madeiramento do pômodo, tá? Para evitar que os cupins saiam daquele móvel e acabem entrando em outro e a pessoa fique descontente ali com o teu serviço. Então, essa é uma dica que eu dou. Sempre dá uma pulverizada. Não precisa fazer as perfurações nos móveis que não foi contratado, mas sempre dá uma pulverizada geral para evitar que os cupins migrem de um móvel para o outro. E esses quadros, principalmente, tem que ter um cuidado especial porque eles... Bom, a gente pode estragar, principalmente se não for tinta óleo. Tinta óleo é um pouquinho mais resistente, a gente pode aplicar no quadro tranquilo, mas esses assim, não, tá? Ó, outra coisa importante é circulação de ar, tá? A gente vai estar usando máscara, tudo, então o perigo de intoxicação é mínimo. Mas eu sempre gosto de deixar pelo menos uma porta ou janela aberta. Eu tô deixando aqui duas, tá? Como o dia hoje não tem muito vento, não tá criando corrente de vento, então tá tranquilo. Mas caso o dia esteja com uma ventania muito forte, deixa somente uma das portas abertas para não gerar uma corrente de vento e essa corrente de vento não ficar espalhando o produto na hora da pulverização e evita da gente sujar muita coisa, da gente sujar colchão e principalmente evita da gente se contaminar com o contato com o produto. Então sempre tenha cuidado de manter o ambiente ventilado e se você tá sozinho fazendo serviço, como é o meu caso, alguém sempre tem que saber aonde tu tá e o que tu tá fazendo, tá? Porque caso tu passe mal ou alguma coisa assim, alguém tem que tá sabendo aonde te socorrer, né? Então olha só, meu amigo, minha amiga, esses são os materiais que eu vou utilizar. Eu tô usando um pulverizador da marca Steel, modelo SG20, eu vou usar aqui nesse cômodo inteiro mais ou menos uns 6 litros de produto, é o que eu calculei, caso precise de um pouco mais eu vou depois fazer uma nova diluição, mas eu sempre faço menos, porque é mais fácil eu refazer a diluição do que jogar produto fora, não tem nem por que fazer isso, né? Um par de luvas, preferencialmente descartáveis, tá? Eu tenho essas aqui que elas são mais grossas, caso eu esteja num forro, alguma coisa assim, mas aqui no quarto eu posso usar as nitrílicas, elas não vão ter perigo de estourar, tá? Luva descartável. Esse aqui é um pano de microfibra, que é aqueles que absorvem bastante umidade mesmo. Nesse quarto aqui não tem muito problema, porque como eu falei, o piso aqui é um piso frio, então ele não vai inchar de jeito nenhum, mas eu gosto de usar pra não deixar o ambiente encharcado e o produto secar o mais rápido possível, tá? O pano tem que ser descartável, não é legal reaproveitar ele. Aqui os EPIs de proteção facial, tem esses dois modelos de óculos, tá? Esse aqui, ele fica bem mais rente ao rosto, ele fica bem certinho, bem colado nos olhos, ele é ideal pra aplicação de produto químico, principalmente de veneno. E ele tem outra coisa, que ele é anti-embaçante, então ele não vai embaçar com a minha respiração enquanto eu estiver usando. Esse aqui, ele permite uma visão mais ampla, tá? Ele é um pouquinho mais confortável de usar, porque ele não fica tão rente aos olhos, só que o problema é que ele embaça, então a gente pode usar ele por pouco tempo, assim, ele não é muito legal. Ele é muito bom pra usar enquanto você tá fazendo os furinhos no móvel, porque ele impede que voe qualquer partícula, ó, tanto pelo lado dos olhos quanto pela frente. Então ele é bom de ser usado, aí tu tem que ver qual que se adapta melhor ao teu rosto, tá? Essa aqui é a máscara, tem que ter um filtro P4 no mínimo, né? Ou qualquer outro filtro que tenha algum ativo que consiga inibir a passagem de produtos químicos. Ela tem que ficar bem presa ao rosto, bem certinho, tá? E é isso aí. Ah, outra coisa, sempre conferir a validade, tá? Porque elas perdem a validade bem rápido, e na hora de armazenar ela, sempre armazenar dentro de um saco plástico, porque esse filtro, em contato com o ar, ele vai gastando e ele vai perdendo a efetividade. Então, quanto melhor guardada ela for, mais tempo ela vai durar. Bom, então são esses os materiais, tá? Eu vou começar a aplicação agora, é claro que eu não vou poder ficar filmando enquanto eu tô aplicando. Então eu vou colocar o celular num tripé, colocar ali num ângulo bom que consiga pegar o que que eu tô fazendo e eu vou adicionando daí legendas, pra vocês verem ali o que que eu tô fazendo em cada momento, porque eu não vou poder ficar falando também, beleza? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Sempre explica para a pessoa todo procedimento que tu vai fazer, ali eu tinha feito uns furinhos, mas antes disso eu expliquei para o cliente, porque as vezes a pessoa pode chegar ali, encontrar esses furinhos que ela não esperou e ela ficar um pouquinho irritada, mas é isso aí, qualquer dúvida deixa aqui embaixo, que eu estou sempre interagindo, sempre respondendo, tá? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, eu acredito que o vídeo tenha sido relevante para ti, então pode deixar a curta aqui para mim. aqui foi o biólogo do Richard, um serviço de descompenização tem outros vídeos aqui que eu vou indicar também que são parecidos, mas no mais é isso aí muito obrigado pela tua companhia tudo de bom e até o próximo vídeo, tchau ó pessoal, aqui eu tô de máscara por isso que minha voz tá bem ruim, tá? mas ó, só pra vocês observarem que a camada aplicada é bem fininha pra gente evitar que os móveis inchem principalmente esses laminados porque essa placa laminada que tem em cima de cobertura, ela pode soltar se a gente aplicar muito produto, tá? agora eu vou secar aqui o fundo caso tenha ficado alguma coisa a mais a gente deixa os móveis abertos e janela, claro, a gente não pode deixar aberto porque alguém pode entrar na casa do cliente, mas pelo menos a porta do cômodo deixa aberta pro ar circular e secar o mais rápido possível e sempre intervalo de segurança, né? quanto maior, melhor então, vamos lá, galera né? vamos lá, galera